Ave Maria O dia 19 de novembro de 2020 marca o cinquentésimo aniversário da morte de Padre Dolindo Ruotolo, um sacerdote napolitano que morreu em conceito de santidade no 1970. O sacerdote Dolindo Ruotolo dedicou toda a sua vida a Deus, sacrificando-se pelo bem das almas. Ele deu vida a uma grande e benéfica obra de apostolado, realizada sobretudo por meio dos seus escritos, ricos de doutrina e piedade cristãs. Hoje, suas obras são editadas e publicadas da Associação Casa Mariana Eritriti. Os seus escritos são muitos. Grandioso é o seu comentário de toda a Sagrada Escritura, uma obra apreciada por grandes estudiosos da Bíblia e exegetas em todo o mundo. Muito famoso e muito apreciado pelo bem que faz as almas é o seu ato de abandono, traduzido e divulgado em várias línguas. O apostolado de Padre Dolindo também se estende ao campo da música. De fato, ele compôs numerosas canções que permaneceram praticamente desconhecidas. Para conhecer melhor a figura deste santo sacerdote, para melhor apreciar os seus escritos e composições musicais, a Rádio Bom Conselho organiza um evento internacional de oração. Do dia 10 ao dia 19 de novembro de 2020, às 19 horas, horário de Itália, às 18 horas, horário de Portugal, e às 15 horas, horário de Brasília, vamos transmitir uma hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento exposto, com a oração do Santo Rosário em diferentes línguas, italiano, inglês, polonês, alemão e português. Este momento de oração será enriquecido com algumas notas biográficas de Dom Dolindo, com ricas meditações presentes nos seus escritos e com o canto de algumas canções que ele compôs. Para acompanhar ao vivo estes momentos de oração e relembrar esta figura do Santo Padre, como o chamava São Pio da Petraltina, você pode unir-se a nós através do canal YouTube da Rádio Bom Conselho. Neste modo, você poderá entrar virtualmente na Capela das Irmãs da Rádio Bom Conselho e passar com elas este momento de oração e meditação. Para receber mais informações, você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp para 0039 08 25 44 439 1 clicando em notificações. Estamos esperando por você. Ave Maria. Amém. Amém.